De acordo com a Anistia Internacional, os extremistas cometeram crimes de guerra, sobretudo, execuções sumárias em massa e sequestros. Os atos do Estado Islâmico têm como alvo sistemático as minorias do norte iraquiano. A Anistia Internacional realizou seu relatório com base em testemunhos de sobreviventes. Segundo a organização, os principais alvos têm sido os cristãos, turcomanos, chiítas e os yázides. Também presente na Síria, o Estado Islâmico lançou em 9 de junho uma ampla ofensiva no Iraque, conseguindo assumir o controle de vastas faixas do território. Em 25 de agosto, a alta comissária da ONU de Direitos Humanos, Navi Pillai, já havia recusado os radicais de fazer uma limpeza étnica e religiosa no norte do Iraque. No relatório intitulado Limpeza Étnica de Proporções Históricas, a Anistia diz ter provas de que chacinas aconteceram em agosto na região de Sinjar. A área era dominada pelos yázides, uma minoria curda não-muçulmana. Segundo testemunhas, dezenas de homens e de jovens foram amontoados em picapes e executados fora dos povoados. De acordo com a ONG, dois dos ataques mais letais foram em 13 e 5 de agosto, nas cidades de Kinié e Koshu, nos quais houve centenas de vítimas. O Conselho de Direitos Humanos da ONU condenou nesta segunda-feira as violações cometidas por forças do Estado Islâmico no Iraque. Durante o encontro na Suíça, a entidade indicou que os atos podem ser classificados como crimes de guerra e concordou em mandar uma missão para investigá-los. O Conselho adotou uma resolução apresentada por França e Iraque, aprovada por unanimidade pelos 47 Estados-membros. A ONU espera que os investigadores comecem o trabalho em algumas semanas. O Conselho adotou uma resolução. A ONU espera que os projetos de resolução... O Conselho adotou uma resolução.